Monsenhor Henrique Ozer, oficialmente reconheceu Medjugorje, como um santuário. Arcebispo Dom Henrique Ozer, visitador apostólico, revela planos para expansão do santuário de Medjugorje. A decisão de Monsenhor Henrique Ozer, que abriu a porta e oficialmente reconheceu Medjugorje como um santuário. A planos, para aumentar o já existente, afirmou recentemente o arcebispo polaco Dom Henrique Ozer, visitador apostólico, a residir em Medjugorje. Os fiéis seguidores de Nossa Senhora em Medjugorje, enchem-se de alegria, com o apoio que está sendo dado esse local, por parte do Vaticano, onde cada vez mais, se conclui, que Nossa Senhora aqui nos fala, para toda a humanidade, de uma forma como nunca o fez no passado, nem em outro ponto geográfico. Medjugorje, é sinal de uma igreja viva, segundo o arcebispo Henrique Ozer, polaco, e nomeado pelo Papa Francisco, como visitador apostólico, para a paróquia de São Tiago Apóstolo, onde sucedem as aparições de Nossa Senhora. O Papa Francisco, permitiu peregrinações oficiais a Medjugorje, isto é, a ser organizadas pela igreja, paróquias, dioceses, e comunidades religiosas, o que não foi possível até agora. O Papa recebeu um relatório do Monsenhor Henrique Ozer, que é extremamente positivo em relação a Medjugorje. A comissão liderada pelo cardeal Ruini, terminou o seu trabalho, e o vaticanista Torinelli, anunciou que os sete primeiros dias das aparições foram considerados autênticos. Tudo isso em favor de Medjugorje. Torinelli, publica que, a comissão propôs a declarar Medjugorje, como santuário papal, assim, ele deve ser gerido a partir do Vaticano, e deste modo, estará isento das estruturas atuais, explicou, Darko Pavitschik. Este é um evento, praticamente histórico para Medjugorje, do nível da igreja oficial, desde o início da aparição há quase 38 anos. O visitador apostólico do Vaticano, enviado para apoiar os peregrinos, e cuidar da expansão da paróquia, da Bosnia e Herzegovina, Dom Henrique Ozer, falou recentemente dos planos, para elevar Medjugorje a santuário mariano, contratamos arquitetos. Estamos a construir, uma nova Medjugorje. Desta forma entusiasta, o enviado especial do Papa Francisco a Medjugorje, destacou as mudanças que ali ocorrerão como resultado da sua missão, numa entrevista concedida, a Darko Pavitschik, para o jornal Bosnia e o Veserno Gilis, no início deste ano, e enfatizou a importância da atenção, e cuidado do Vaticano, para o desenvolvimento pastoral de Medjugorje. A igreja, mostra assim, que chegou o momento de criar estruturas, e condições para dar apoio pastoral, e acolhimento espiritual, a tantos peregrinos que ali se deslocam dos quatro cantos do planeta. Dom Henrique, Ozer sublinhou, um argumento importante, a favor de Medjugorje, são as estatísticas. Vemos o número de peregrinos aumentar, e também vemos, não apenas que os peregrinos vêm de todo o mundo, mas que depois de voltarem para casa, fazem de tudo para continuar a viver, o espírito que é que descobriram. Este ano, o 28º Festival da Juventude em Medjugorje, que aconteceu entre 1º de agosto, a 6 de agosto, de acordo com as estimativas de muitos, foi o maior até agora, e reuniu mais de 50 mil jovens de todo o mundo. Colunista, Darko Pavitsic, conhecido como um especialista, em especial na diplomacia do Vaticano, e do discurso do Papa, e da igreja, em uma entrevista com a Direct, revelou que em linha, em eventos ao vivo na plateia, Festival da Juventude, teve cerca de 800 mil espectadores em todo o mundo. Ele ficou impressionado com o fato de que a mídia, não acompanhou muito, esse mega evento. Estudos Científicos, sobre as Aparições de Medjugorje Com o fim de certificar, se o seu testemunho é verdadeiro, os videntes foram submetidos a numerosíssimos estudos científicos, sobre as Aparições de Medjugorje, desde o início das Aparições, levados a cabo por diferentes equipes, de vários países, por cientistas, Crentes e ateus, especializados em várias áreas, psiquiatria, psicologia, neurologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, e radiologia. O primeiro estudo científico sobre Medjugorje, foi realizado já no ano de 1982. Concluiu que os videntes eram pessoas perfeitamente normais, e que os êxtases, eram autênticos. Outro estudo científico, este de grande importância, foi o realizado pelo professor, Henri Joyaux, a pedido do prestigiado teólogo, René Laurentin, realizado por uma equipe de cientistas, com os dispositivos mais modernos da altura. Depois de investigações profundas, escreveu um livro com as conclusões. Os últimos estudos médicos, e científicos aos videntes, foram realizados a pedido da Santa Sé, há alguns anos, também por cientistas de prestígio. Os resultados dos estudos científicos, cujas conclusões foram unânimes. Os estudos científicos sobre as aparições de Medjugorje, dizem-nos, que os videntes, realmente vêem uma imagem diante de seus olhos, e ouvem uma voz. Não mentem, quando dizem, e está cientificamente provado, que veem, e escutam algo, ou alguém, naturalmente o que os dispositivos não conseguiram captar, é a imagem, e a voz, que veem e escutam. A posição da igreja sobre Medjugorje, é por enquanto de absoluta prudência, porque a igreja nunca reconhece qualquer aparição, até que tenha sido finalizada, e nunca se pronunciará, sem estar completo o estudo correspondente, que neste caso, e ao contrário de outras aparições, não foi da competência do bispado, mas do próprio Vaticano, como evidenciado pela nomeação de uma comissão de inquérito, para estudar o fenômeno. A Conferência Episcopal, da antiga Iugoslávia, emitiu um juízo prudente de espera, que permite peregrinações ao lugar. A Conferência Episcopal, pronunciou-se em 10 de abril de 1991, com um documento conhecido, como a Declaração de Isadar. Ao permitir as peregrinações, a igreja não reconheceu oficialmente as aparições, mas apenas afirma, que não Deus aprova o que acontece no local, e nem vê isso, como algo perigoso para a fé, mas sim que está em sintonia, com o que a igreja vive, e ensina. Portanto, pode ser a Medjugorje, em plena comunhão com o sentimento da igreja. O que deve ser evitado, é manifestar uma aprovação final das aparições, porque fazê-lo, seria emitir um juízo que não pertence, a nenhum fiel em particular, mas a autoridade competente da igreja. A Conferência Episcopal